A noite chuvosa deixou o gramado pesado, jogo truncado, dificuldade para chutar a gol, a bola para no obstáculo, os refletores se apagam, o cenário de um jogo de futebol no interior do Rio Grande do Sul não está em um estádio, desses de verdade, mas tem a base de um estrelão, uma arquibancada de caixa de papelão e luminárias de 60 watts. A chuva é produzida artificialmente com saliva, trata-se do meu campeonato de futebol de botão, aquele que era desenvolvido, jogado e vivido só por mim mesmo, no meu mundo de imaginação, do menino de 8 anos que morava em Bom Jesus, nos gelados campos do alto da Serra Gaúcha. No entanto, o que mais emociona quem criou esse mundo é mesmo a narração do jogo, o sonho nascia ali. Nas escalações, baseadas no tabelão da revista Placar, a única a que tínhamos acesso na cidade, uma vez a cada 3 meses, morava o que se tinha de imaginação de um jogo de futebol. A televisão ainda era um sonho para poucos naquele 1969, um privilégio dos mais abastados, o que nem de longe era o nosso caso, lá em casa. Dava para ouvir os jogos no rádio de ondas curtas, os estádios não passavam de uma turva imagem na imaginação, talvez um campo rodeado de banhados e mato, como os que existem aqui na cidade. Quem sabe? A única certeza, a realidade, eram as narrações. Essas, sim, nos colocavam no jogo. Foi com esse sonho de narrar o que eu ouvia, que cresci precisando entender que nada vinha fácil, era preciso trabalhar. Como o filho mais velho da prole, coube a mim tomar o alicate, a talhadeira, uma marreta e ir ao canteiro de obras. Meu pai era eletricista, dos bons, levava a luz para a metade da cidade e para a cidade vizinha de São José dos Ausentes. Levou para todo mundo, casa por casa. Eu era o assistente, depois o secretário e, por fim, o executor. Seguindo os passos do velho, minha primeira profissão, como autônomo, consumia o tempo inteiro. Consumia também as forças físicas, as mentais e consumia também o sonho. Guardado no barraco que ficava no fundo do terreno, tinha um gravador, uma fita cassete, uma caixa de som e um distintivo do Fluminense colado. Não sei porquê, acho que veio da revista placar o decalque. Naquela fita tinha narrações, antigas, do tempo que era possível narrar. O que custava para correr o risco de enviá-la ao diretor da rádio da cidade ao lado? Pois tomei a iniciativa, superei o medo, corri atrás do que eu queria. O resultado nunca soube. O diretor da rádio que recebeu a fita faleceu em um trágico acidente de carro dias depois. Morreu com ele, meu sonho, pelo menos por uns 46 anos. Foram 24 anos na obra, coberto de pó, do reboco cru que despencava das paredes, com os calos nas palmas das mãos, chagas do atrito agressivo e uma chave de fenda insistente, persistente, de duas décadas e meia. O velho partiu para outras paragens e eu mudei de canteiro de obras, virei carteiro e passei a levar notícias para as pessoas. Umas boas, outras ruins. O mensageiro fui eu por 22 anos. Gostar de futebol e de rádio era o vício ainda. Ficava lá e lá estaria para sempre, eternamente encalacrado no coração, na memória, onde quer que caibam as coisas assim, que nunca são esquecidas. O gosto passou para os filhos. O mais velho resolveu me copiar. Teve mais sorte. Foi narrar de verdade. E eu fiquei ouvindo e entregando cartas. E assim foi por mais uma década. De sol a sol, 180, 200 quilômetros por dia no lombo de uma moto pesada de cor amarela. Ainda não era possível sonhar. Veio o outro filho, o mais novo, que se enveredou para o esporte. Que dúvida. Influência do gosto do pai, do irmão? Nem precisa perguntar. Virou treinador. Mas não do futebol como dos de botão. Do outro, o americano, fez carreira, foi trabalhar na Europa. Fez as netinhas, polonesas com sangue de bom Jesus. Era preciso voltar a viver. Um avô desanimado, as netas não mereciam. Era o momento de se reinventar. Reagir, quem sabe voltar a sonhar. Era preciso ter o que mais custa. Coragem para mudar. Como recomeçar aos 60? Enfim, chegou a hora de viver. O menino de 8 anos cuspia de novo no campo para simular a chuva. A lâmpada de 60 watts voltou a brilhar para tornar dia a noite escura no estádio monumental de Papilão. Decidi mudar. Aproveitando a única oportunidade, nem possível, mas imediata, decidi sair dos correios. A matrícula no curso de locutor foi presente do filho mais novo. Do mais velho, veio o incentivo psicológico. Parti para realizar meu sonho. Voltei aos livros. Tarefa por tarefa. Aula por aula. Slide por slide. Já é hora de relembrar do dom de escrever. Tirar da gaveta as palavras esquecidas que completam as cruzadinhas nível médio. O dom de falar. Esse nasce. O dom de reportar um jogo de futebol. Aprenderei. Serei profissional de rádio. Aos 60 do segundo tempo. Chegou a hora de pisar no gramado. Já sem barro. Os de fibra de coco por baixo. A hora de abrir um microfone que já não é mais uma caneta bique. A hora de anotar uma escalação que está na parede. Na minha frente. De verdade. Não mais a da revista Placar. A hora de contar uma história igual aquelas da imaginação. Só que agora. Contar uma história de verdade. Aos 60. Não mais a dólar. Não mais a dólar. Obrigado.